Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. E em Cuiabá também teve confusão na Câmara de Vereadores hoje. Manifestantes quebraram portas e janelas na tentativa de se pronunciarem contra a aprovação do projeto que cria a Agência de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto da Capital. Antes mesmo da sessão começar, o tumulto já estava instalado. Foi preciso a intervenção da polícia para impedir que os manifestantes invadissem o prédio quando começou a votação do novo projeto de lei que cria a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário de Cuiabá. Bombas de efeito moral e gás de pimenta foram utilizados pelos militares que recebiam pedradas de volta. Vários vidros da Câmara e de gabinetes foram quebrados. Tem uma discussão política? Tudo bem. Quem é a favor, quem é contra a concessão. Eu sou a favor, porque eu preciso de água no meu bairro. Essa situação já está há mais de 300 anos. Agora o que eu estou indignado, se incentivado, é quebrar o patrimônio público. Alguém tem que tomar, o Ministério Público tem que tomar consciência disso. Lá dentro também imperava o clima de tensão. A sessão chegou a ser suspensa duas vezes. Os vereadores estavam exaltados e sobraram acusações. Não dá certo, por quê? Porque existem recursos do governo federal na ordem de mais de 200 milhões de reais já na Caixa Econômica Federal, mais 40 milhões de reais de contrapartida do governo do estado para investimentos em saneamento básico aqui em Cuiabá. E de forma precipitada, o prefeito dá aí a concessão da companhia de saneamento. A proposta do Executivo é que a concessionária dê, num período de 3 anos, 100% de abastecimento de água em Cuiabá. Na área do esgoto, do saneamento, em 10 anos, 100% do saneamento em Cuiabá. Então eu acredito que num período muito curto, muito breve, Cuiabá já não terá problema de água. Quatro emendas sofreram modificações em relação ao primeiro projeto. Entre as modificações, está a obrigação de que o Conselho da Agência, que deve administrar e fiscalizar a empresa, que terá a concessão dos serviços, tenha representantes de instituições e entidades organizadas, como o OAB, CDL e o CAMBI. Foram quase quatro horas de sessão e depois de esgotadas as discussões, 14 vereadores votaram a favor da criação da agência e quatro foram contra. Assim que acabou a votação e a sessão foi encerrada, os vereadores saíram sobre forte escolta e daqui foram diretamente para o gabinete da presidência, onde se isolaram. Cabe agora ao prefeito Chico Galindo sancionar a lei e, posteriormente, abrir licitação para a concessão dos serviços de saneamento. Hoje, apenas 28% do esgoto de Cuiabá é tratado e quase metade dos bairros da capital não tem abastecimento de água contínuo. No entanto, é preciso lembrar que concessão não é privatização, ou seja, o município não vai perder autonomia sobre os serviços de água e esgoto. Ao contrário, poderá cobrar mais eficiência e qualidade no serviço.